O mais aclamado, o mais desejado, o mais procurado em todo o Yotoba, até que enfim, uma notícia boa da Garena, e ele chegou, o tão esperado Free Free Light. É verdade, será? É? Ó, uma pergunta difícil, tá? Quero que tu responda pra esse vídeo ter sentido, tá? Me responde aí. Entre a chegada do Free Free Light ou os 10 mil diamantes, qual tu escolheria? Tá? Deixa teu comentário aí que eu vou estar dando coração pra todo mundo. Ixi, ixi, Garena, é merda atrás de merda, quando tu pensa que não é uma merda, aí lá vem uma bosta, aí quando não é bosta, lá vem merda, e quando não é merda, é diarreia. Porque as coisas, só vem coisa ruim, só vem notícia ruim, coisa ruim, evento ruim, é tudo ruim, é evento que era pra vir, né, que tinha lá no banner. Alok, só que na verdade era só pra ter no banner mesmo, pra chamar atenção, e não tem, cadê o diabo do Alok? Na hora que o evento vem, não tem Alok, é só pra chamar atenção mesmo. Então, porém, né, nem tudo pode ser o fim. Sempre tem uma luz no fim do túnel, e sabe qual que é a luz no fim do túnel nesse momento? Free Free Light. O Free Free Light, ele pode mudar isso tudo. Só que, né, eu como um grande pensador filósofo, né, fico eu pensando, oh céus pro obsequio, será que realmente essa chegada do Free Free Light, ele mudaria tudo? Será que muita gente voltaria a jogar? Será que melhoraria o servidor? Será que tudo mudaria realmente no Free Free, com essa chegada do Free Free Light? Ixi, ixi, é Free Free Light, é Free Free. Ecji! Eeeee! Vou entrar agora, tô pro praia agora. Bom, já é, tem uma arma, lá. Kills, kills. Já foi, já foi, já foi, já foi, já cheguei chegando. Ora, rapaz. Chegando, beijo no canto da boca. Ih, Ah, cadê o outro? Ih, vai levantar, é? Você mesmo, não Ih, na faca? Fagabundo Fica aí na faca, ué É, morri na faca, play Daí, doido É, a faca tá dando um dano da desgraça, né Eu vi uma facada aqui, desceu a minha vida todinha Eu ganhei de faca agora Descendo, descendo, descendo Segura 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 Onde é que eles estão? Segura Um embaixo ou um em cima? O papai tá chegando Já foi Ah, dei muito capa ali embaixo, play Tá, um tiro Ah, não Derrubei um já Falta só o outro Tá aqui, ó, um tiro, um tiro Tá aqui no meu corpo, no meu corpo Porra, trampa Dei capa pra caralho no cara, cara da mulher Ó, morreu Ixi, morreu, ué A desgraça, morre Ai, meu Deus, morri, morri, tem dois Ó, já foi Ó, dois também Não vem, vem Ó Corre não, filho Vai correr não Corre não, cadê teu dúo? Cadê teu dúo? Chama ele Chama Chama logo Vou errar os dois Cadê o outro Cadê o outro, gente? O outro Subiu Não Cadê? Chama, chama Pido um eco Ixi, cadê ele? Se eu morrer, eu quito Toma Ixi Um pouquinho de delongas, né? Só um pouquinho, delongas Ó, Celso Play, delongas de novo Quantas delongas É só pra te dizer que eu tô em live agora Ó, Celso Play, mas que hora, que hora mesmo Diz a hora Agora, filho da égua Tô dizendo agora Agora é agora Agora mesmo Nessa hora que esse vídeo tá saindo Tô em live Então, primeiro comentário fixado É o link, tá? Da minha live Primeiro link fixado É o link da minha live Tô em live simultânea Tanto no Yotoba Como na Bigubigo Tá? Na Bigubigo eu solto o código Tá tendo código Lá na Bigubigo Espero o vídeo acabar Espero o vídeo acabar E depois tu clica No primeiro link fixado aí Coisas boas Não, não Eu entro pro vídeo do Play É só Só Incheção de linguiça Esse que diabo é incheção de linguiça Linguiça é uma linguiçada Que eu vou dar na tua cara aqui Fim de uma época Que vem no meu vídeo E não quer me assistir Que já vem Tu clica no meu vídeo No meu próprio vídeo No meu próprio canal O vídeo que eu postei Que é eu Né? Um vídeo meu Que eu gravei Né? Deu trabalho pra gravar Demorou algumas horas Alguns momentos pra gravar Aí tu clica no meu vídeo Nisso que eu falo merda Falo merda Merda eu falo Isso aí eu sei Né? Porém Eu falo essas merdas Pra quem gosta de mim Meus Meus Lindos e queridos Né? Que gostam de me assistir Né? Eu vou dar uma salsichada em tu Fim da desgraça Fica dizendo que eu fico Né? Essa ação de linguiça Olha Fim de uma ego Ó Coisas boas Free Free Light Free Free Light chegou? Não Free Free Light vai chegar? Só Deus sabe Porém Né? Isso aqui é um vídeo Que eu vou dar minha opinião Sobre isso Tá? Presta atenção É clickbait Indiquei Não sei o que lá Calma Né? Calma Meu menino inocente Que não entende Tá? Clickbait não Eu tô querendo dizer Que Minha opinião Que Uma coisa que pode mudar O Free Free Light No estado que ele tá Que a gente tá no momento difícil Do Free Free Light Tá todo mundo reclamando Do Free Free Light Tá geral desanimando Do Free Free Light Principalmente depois desse Evento que teve aí Da Garena E Eu pensei na seguinte coisa Se Ó A nossa linda e queridíssima Garena Filho de uma égua Lançasse Né? O Free Free Light Seria a luz no fim do tudo 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 poderia mudar Né? Pelo menos Eu acho Se eu mudar Só Deus sabe Mas eu acho Que mudaria tudo Né? Muita gente ia voltar A querer jogar Eu sei que a grande maioria Também que joga Tem um celular um pouco Mais inferior E não dá pra jogar Tanto Então um Free Free Light Né? Poderia mudar tudo Poderia mudar Fazer os jogadores Ser ativos de novo No Free Free Né? Não sei Deixa tua opinião aí Sobre isso aí É Garena Ó Garena Garena Ó meus Lindos e queridos Inscritos Que eu tanto amo Presta atenção A Garena Pensa que eu não Ela pensa que eu não vou Pegar essa isquinha aqui Essa desgraça Dessa isquinha aqui Essa Garena Fio do ego Ó Presta atenção Tô com 329 diamante Eu tenho que pegar Só preciso de mais uma pedra Ó Garena Não conta com as minhas astúcias Garena Não duvidas das minhas astúcias Tá? Porque eu tô Hoje eu tô brabo Hoje eu tô com raiva Inclusive, né? Um pouquinho de delongas De novo Né? Porque uma delonguinha Ixi Ganhei isso aqui, é Coisa boa Nem sabia que ia vir isso aqui Mas é De graça, né? Tudo que é de graça Nós recebe Então Um pouquinho de delonguinha Deixa teu like aí Teu gostei Likezinho Tem um botãozinho Embaixo do vídeo aí Não precisa nem sair do vídeo Só minimiza a tela Coloca aqui Clica no like Ó Eu procuro like Não tem like Aí deixa Sem delonguinha Uma delonguinha de leves Então deixa teu like aí Tá? Vamos ver Ó Vamos ver se a Garena Vai me dar 329 diamantes Eu quero gastar no máximo 100 diamantes Deixa eu ver Ó Ó Garena Garena Ó Ó Ó Ó Céus Como assim? O segredo é ameaçar a Garena Então irei fazer a mesma coisa Vou pegar meu Instagram Vou mandar mensagem pra Garena Esculambando ela Ó Garena Feio do aégua Da desgrada Não sei o que lá 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 Não, filho Não, faz isso não É por isso que eu não É esse o motivo Que eu não ganho verificado Como é que ganho verificado desse jeito? Verificado da Garena Ó Zéus Cadê teu verificado? Cadê? Não tem, né? Ah, não tem Ó E aí O Yotoba sem verificado Ó Nem tem Por quê? Porque eu Chamo a Garena De filho do aégua Eu falo isso Falo aqui Eu também Eu, sério mesmo Nos eventos que tá acontecendo Da Garena Eu não tô entendendo Que tal coisa Tem hora que eu fico com raiva Eu fico com raiva Com tanta raiva Que eu Que eu Pego a salsicha E taco na mesa Assim A salsicha Taca a salsicha na mesa Tufo, tufo Bufo de novo A salsichada na mesa Assim Fico tacando a salsicha na mesa Várias vezes Com tanta raiva Que eu tô Com tanta raiva Que eu tô Dessa Infeliz da Garena Com as coisas Que tá O evento Chegou Agora esse tal Desse evento Que geral Pensou que Vinha um aloque Também de graça Nesse evento Que não sei o que Ia vir de graça Só que na verdade Não é nada de aloque Não é nada de Sei lá Cristiano Ronaldo de graça Só foi um banner mesmo Pra chamar a atenção Então Eu não sei Não sei o que que tá rolando Com a Garena Um fuma bosta Que tá lá dentro Não foi demitido Ele tá trabalhando ainda Poderiam ser Que Colocasse lá Uma pessoa diferenciada Lançar um Free Free Lite Coisas boas Fazer Fazer meio que Uma fênix Ela queimar E ressurgir O Free Free Poderia fazer isso aí Porque ele tem esse potencial Pra isso Lançar um Free Free Lite Tudo vai mudar no Free Free Pelo menos é a minha opinião É isso aí Coisas boas Tá chegando no final do vídeo Que o vídeo vai acabar Tô em live agora Clica no primeiro comentário Fixado aí Tá o link da live Vem pra live Que eu tô em live Tô dando código Então Ô filho do ego Tô dando código Vai dizer que tu não quer código Quero não Quero só te assistir Então clica no primeiro comentário Fixado Provavelmente tu não tem nada Pra fazer Então clica Clica aí Vai pra minha live Tô te esperando Tchau Tchau Tchau